Fala, galera lindas do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim, desde o dia em que estou aqui. Então já segue lá, já me acompanha, que eu posto muita coisa lá, pego muitas ideias de lá. Então vamos lá, vamos ter uma amizade sincera, não é mesmo? Então pode seguir lá. E seguinte, galera, hoje, pra variar nesse canal inovador, eu vou fazer mais uma inovação que eu não vi ainda. Não tem no Brasil este vídeo, porque hoje eu vou comer 24 horas as comidas do Garfield! Ah, eu amo Garfield! Que fofinho! Enfim, eu já fiz aqui comendo comida do Bob Esponja, comendo comida dos Simpsons, E agora eu vou fazer comendo comida do Garfield! E assim, assim como eu fiz nos outros, eu dei uma pesquisada, né? Porque, assim, a gente não conhece a fundo a vida do Garfield! Aí, assim como nos outros, Garfield também tem um site, que chama Garfield Week, E aí também tem as comidas. E uma coisa que não precisa ser nem muito fã dele pra descobrir, é que ele vive de comidas italianas. É só comida italiana! Lasanha, baguete, pizza... Ele tá sempre comendo comida italiana. Então aqui, o que tem no site? São pouquíssimas coisas, então vai ser até mais fácil, porque os outros eu ficava procurando e tal. Mas o que temos aqui, Garfield come, ó, os mais pesquisados, que é os trending. Lasanha, pizza, espaguete, sorvete e, ó, na real são só esses que tem. Sorvete, donut, lasanha, pizza, espaguete. E aí aqui não é nada, na real, é cozinha italiana, que é o que ele come. Então, beberes! Eu já vou sair de casa, porque você sabe, né, que eu sou uma menina muito fitness, né? E aí eu não tenho massa, nem lasanha, nem pizza, nem nada disso na minha casa. Então hoje será um dia que o meu nutricionista, se tu estiver assistindo esse vídeo, já pode parar, porque tu não vai gostar de ver o que eu vou comer. E eu amo, né? Porque assim, eu mato todas as minhas vontades nesses vídeos maravilhosos. Então, bora sair de casa pra comer o cafezinho da manhã. Cheguei aqui e vocês já estão cansados desse donut, né? Só que o donut do Garfield, ele é esse aqui, ó. É o recheado, não é o aberto. Então, hoje, iremos de outra coisa. E tem mais uma coisa que é o que ele bebe, que eu lembro da cena do filme, então eu vou pegar também. Bom, já estou aqui pra comer o meu café da manhã. Donuts, maravilhoso. E eu pedi um copo de leite. É leite, só leite. Porque eu lembro muito de uma cena do Garfield, que cai a garrafa e ele toma muito leite, porque ele gosta muito de leite. Então, leite puro. Até porque ele é um gato, né? Ele toma puro, obviamente. Leite. Detalhe que eu peguei de doce de leite. Olha isso. Que maravilhoso. Agora que eu percebi que botaram o meu nome, Carolina. É Carolina, não esqueço. É Carolina. Me, 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 me. Bom, galera, fiz um monte de coisa que eu tinha pra fazer na rua. Agora já é uma da tarde. Eu procurei na internet lugares, restaurantes italianos, que realmente fizessem a comida com as coisas da Itália mesmo. E aí eu encontrei um, eu tô chegando nele agora. E aí eu vou pegar alguma coisa do cardápio, que eu não sei o que vai ser, mas eu vou pegar. Cheguei aqui, já estou sentadinha, acabei de fazer meu pedido. Eu pedi pra garçonete a pizza mais tradicional que tem, italiana. Porque, né, como o garçonete, ele come muito italiano mesmo, eu vim nesse lugar, que realmente a matéria-prima deles é toda da Itália. E aí eu pedi a pizza mais italiana que eles tiveram. E aí, daqui a pouco chega. Agora eu fico aqui aguardando. Eu tô com fome, confesso. Então, ah, inclusive, enquanto eu espero a pizza e vocês esperam comigo, deixa seu like. Comenta nesse canal qual o próximo desenho animado que eu posso comer 24 horas. E se inscreve nesse canal. Eu tô rindo sozinha. Chegou a pizza. E vocês sabem que na Itália é um prato de pizza por pessoa. É uma pizza pra uma pessoa. Olha o tamanho da pizza. Não sei se dá pra vocês terem noção. É muito grande. Muito, muito. Tô ferrada. E é a italiana mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. A marguerita com manjericão, mozzarella de búfala. Olha essa borda. Isso aqui é muito pizza da Itália. Muito, 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 muito. É muito grande. Cara, é literalmente a pizza da Itália. Olha isso. É uma massa fininha. E essa bordinha é bem crocante. É exatamente a pizza da Itália. É bom, né? Ela é feita com toda a matéria-prima da Itália. E num restaurante extremamente italiano. Até música italiana, eu acho. Queria dizer um negócio. Garfo, eu te amo. Obrigada por vir proporcionar esse momento. Garfo, eu também como com a mão. O que eu vou comer com garfo faca? Maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Ele tava me explicando agora que teve 30 horas de fermentação essa pizza. Ela é tipo real, italiana, italiana, italiana. Nela, tanto o gosto quanto o pegar a pizza, tu percebe que é totalmente diferente de qualquer outra pizza. Isso é maravilhoso. Tô em casa faz um tempo já. Eu tô tipo em estado vegetativo. Que eu comi muito, muito. Foi muita comida pra mim. Não é à toa que o Garfo tem aquele barrigão, coisa mais gostosa, fofinha desse mundo. Mas enfim, eu ia comer... Eu tinha programado das coisas que eu peguei ali, de comer espaguete à tarde. Mas cara, eu acho que não vai dar e eu não vou pegar um espaguete pra comer duas garfadas e ninguém comer. Então veremos se eu terei fome. Mas é muito carboidrato e é muita comida, meu Deus do céu. Eu juro por Deus. Até meu corpo digerir isso tudo, eu vou ficar aqui que nem uma lesma. Sério, eu tô jogada, literalmente. Bebeiros, já são sete da noite e só agora eu senti fome. Vocês têm noção? Eu gostei dessa luz aqui. Só agora eu senti fome. Real, assim, eu não tinha como comprar mais comida porque eu não ia conseguir comer. E agora chegamos na parte mais importante desse vídeo. Por quê? Porque o Garfo, a comida preferida dele é lasanha. Então a nossa janta será lasanha. Então é o seguinte, eu estou aqui, eu vou pedir, eu não vou fazer a lasanha. Já vou entrar direto nos restaurantes. Eu vou direto em Italiana. E aí eu vou ver um restaurante que tenha lasanha. Lasanha. Eita! Lasanharia. Acho que eu encontrei de fato o lugar perfeito pra comer. Lasanharia. É, eu vou escolher uma aqui, vou pedir e aí vocês já andam comigo. Fechou? Ai, só um detalhe. Vocês estão vendo que eu peço muita coisa em casa, né? Eu peço muito mesmo. E eu sempre uso Rappi. Então, se vocês usarem Rappi, usem o código CABRAZOLIN que vocês têm 150 reais em frete grátis. Isso é muita coisa. Então usa aí o código CABRAZOLIN. Esperei ansiosamente por este momento, mas a minha lasanha do Garfield chegou. Que felicidade! Porque agora eu estou com fome. Agora eu confesso que a fome bateu. Yummy! Que lasanha gigantesca! Eu vou comer que nem o Garfield, que ele come, bota em cima da barriga, porque com aquela barriga daquele tamanho dá pra fazer isso, né? Nossa! Ai, ai, ai. Nossa Senhora, cheia de catupiry. Ela veio meio bagunçadinha, mas estava tudo bem. Olha que delícia! Nossa, tem muito catupiry, galera. Já amava o Garfield, mas depois desse dia, confesso que assim, passei a admirá-lo imensamente. Porque que vídeo gostoso, saboroso de se fazer. Ela é uma bolonhesa com catupiry. Hum, 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 nossa senhora. Nossa, é, o lugar é especializado em lasanha, né? Mas eu confesso que superou minhas expectativas. Nossa, tá incrível. Essa carne moída da bolonhesa com catupiry. Nossa, maravilhoso. Nossa, dá pra comer uma lasanha dessa sozinho, sem pensar duas vezes. Tô contigo, Garfield. Tô contigo. Que dia maravilhoso que Garfield me proporcionou. Então é isso, galera. Vou terminar de comer aqui. Sério, tá maravilhoso. Mas finalizamos o nosso dia de Garfield. O dia de gatinho. Se você gostou, deixa seu like. Comenta nesse canal maravilhoso. Vamos comentar catupiry, quem ficou até o final, que vai ganhar coraçãozinho. E comentem aí qual o próximo personagem que eu posso comer 24 horas, se vocês gostaram. Beijo. Amo muito vocês. Tô suja. Tchau.